Salve, salve! Amante da língua portuguesa aqui quem fala é o professor Marcelo Ribeiro e eu trouxe mais uma dica pra você acerca de tipologia textual. Por fim, finalizando esses vídeos acerca de tipologia, nós temos a tipologia injuntiva. Marcelo, qual que é o bizu acerca da tipologia injuntiva? Veja comigo, ó. Ela é uma tipologia que busca prescrever. Ela prescreve, sim. Predominam verbos no imperativo. O modo que aqui vai ser aplicado é o imperativo. Olha o exemplo, ó. Cloridrato de concurseiro opina. Você já tomou? Note o que é que diz aqui dentro da prescrição do cloridrato de concurseiro opina. Tome dois comprimidos ao dia, de oito em oito horas. Não deixe a matéria acumular e, por fim, resolva muitas questões. Aqui são modos com os quais você vai concatenar aí a tomada do seu remédio, certo? Então veja bem, aqui nós estamos diante da tipologia injuntiva. Por quê? Porque ela prescreve. Muito comum em bulas de remédio, receitas de bolo e em anúncios publicitários. Mas, para mais dicas como estas, continue seguindo a nossa página e compartilhe, obviamente, se este material foi, sim, proveitoso para você. Forte abraço. Valeu. Até uma próxima dica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.